E olha, hoje começa a gravação da Ótica Estilo com óculos maravilhoso da Calvin Klein, né? Só que o meu tá sem lente, né? Pra que a gente consiga mostrar pra vocês, pra não ficar aquele reflexo, que hoje tá super sol E eu aproveitei essa armação na Black Friday com 50% de desconto Então é uma... quem veio, aproveitou, né? Aproveitou, aproveitou bastante E eu aproveitei porque eu paguei super baratinho, paguei 200 reais, mais ou menos Então, quem perdeu, perdeu Quem veio, com certeza, tá dando, assim, pulos de alegria Porque realmente tinha peças maravilhosas com preços imperdíveis, tá? Hoje a gente vai falar da marca Web Sim, os receituários da Web São modelos de uma linha mais juvenil, mais teen, né? Você vê que ela traz uma combinação de cores nas suas peças, ó Essa combinação do... Pink Pink Com o preto, né? E a haste também mais clara Nessa tonalidade Um estilo aviador Você pode ver, ela tem em volta um laque em vermelho Uma armação no prata Bonito Que fica muito bonita também Depois você tem uma como essa daqui, olha Aquilo que a gente falou Com várias combinações de cores, né? O demi na haste da armação E esse roxinho no frontal, cristal Bonito Né? Aí você tem uma peça como essa, olha Ela tem a parte de baixo um tom puxando para um cinza E a parte de cima, essa cor mais clara aqui Nossa, interessante Esse aqui eu também gostei também Esse, ele é um acetato também maior com plaqueta E em volta dele, a armação no metal Em dourado, olha Fechando toda ela em dourado na lateral Acompanhando as hastes Lindíssimo Maravilhoso Custo-benefício essa marca? Sim, custo-benefício, Bé Então tá aí, gente Uma super oportunidade para você trocar sua lente Trocar seus óculos Tanto de sol Hoje a gente já está falando de grau Mas tem de sol também Modelos maravilhosos Marcas nacionais e importadas Sim Né? E a gente faz um convite para você ver Com toda a segurança necessária Hoje tem um espaçamento Tiraram até uma mesa de atendimento E eles estão todos paramentados Te esperando com toda a segurança que você merece Tá bom? Jardim Elite É Rua Luiz Razeira 444 E o telefone é 3411 6722 Muito estilo a gente encontra onde? A ótica é estilo E o telefone é 3411 Obrigado.